Será que se eu falar bem devagar desse jeito, eu vou chamar a sua atenção positivamente? Ou ainda, será que se eu falar muito rápido assim, sem fazer nenhum tipo de vírgula durante a minha fala, eu fico até perdida pra falar tão rápido desse jeito, será que eu vou conseguir chamar a sua atenção e você vai enxergar a minha informação como algo valioso pra você prestar muita atenção? O que você acha disso? Se identificou com esses dois polos, falar bem devagar ou falar mais acelerado? Se você quer saber qual é a melhor velocidade pra você falar bem em público, chamar atenção, engajar, persuadir, fica comigo até o fim desse vídeo, porque hoje eu vou desvendar esse segredo pra você. Olá, speaker! Seja muito bem-vindo ao canal Oratória Sem Medo. Aqui no canal você encontra mais de 400 vídeos sobre comunicação, oratória, exercícios, técnicas, estratégias, estratégias avançadas pra você destravar a sua comunicação e falar em público com desenvoltura e confiança. Afinal, a comunicação é essencial no nosso dia a dia profissional. E provavelmente você, assim como eu, está inconformado com uma comunicação mediana e não quer ser nota 7, com clientes nota 7, com um salário também mediano e quer ser acima da média. E se você faz parte desse seleto grupo, convido você a se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e compartilhar esse conteúdo com outros profissionais que também desejam desenvolver essa habilidade tão importante do nosso dia a dia, pra assim crescermos a nossa carreira profissional. Você já se perguntou se é melhor falar rápido ou falar mais devagar? Será que existe um ritmo ideal de fala pra eu engajar as pessoas, conectá-las ao meu assunto? Vamos descobrir juntos! E antes de mergulharmos nesse assunto, comece a pensar em pessoas profissionais ou até famosos que falam bem devagar. Será que essa maneira de se expressar chama a atenção? Traz clareza na informação? Traz dinamismo? E o contrário, com aquelas pessoas que falam muito rápido, que são mais aceleradas na hora de falar. Será que também conseguem prender a atenção de uma maneira eficaz? Pense em pessoas que falam dessa forma. Pense em como você se expressa. E até sugiro que você grave um vídeo ou mesmo um áudio falando sobre a sua carreira profissional, a escolha da sua profissão, o assunto que você quiser. E ao escutar esse áudio, preste muita atenção na velocidade que você usa pra se expressar. Além disso, além de prestar atenção, observe qual impacto que você traz com esta velocidade. Tente até dissociar, não é o assunto que importa nessa análise, mas a velocidade da sua fala. Faça esse teste inicial. Vamos começar falando sobre falar rápido, sobre a velocidade acelerada. Quais são as desvantagens de ser muito acelerada na hora de falar? É que a dicção pode não sair tão clara. Se você acelera muito, provavelmente não abre a boca de uma maneira correta, a mensagem não fica tão clara. Aí a mensagem pode se tornar confusa pra quem está escutando. Outro ponto importante, outra desvantagem, é que nem todas as pessoas, nem todos os ouvintes, são rápidos de raciocínio. Algumas pessoas precisam de um tempo pra entender, absorver aquela informação que está sendo compartilhada. E até mesmo naquelas expressões que são técnicas, apresentações técnicas. Você fala numa reunião, usa uma expressão ali que não é tão conhecida pelos ouvintes, e você fala rápido desse jeito, muitas vezes você pode criar ali um ruído na comunicação. Por isso, falar rápido demais, de uma maneira constante, não é interessante. Além de parecer que você está com pressa, que você está nervoso com aquela situação de fala, e quer acabar rápido. Ah, não vejo a hora desse raro, então você fala rápido desse jeito. Pode dar essa impressão também. Por um outro lado, quais são as vantagens de quem fala mais rápido? É que você vai transmitir mais energia, muito mais dinamismo. Provavelmente as pessoas não vão dormir durante a sua fala. Vão ser mais conectadas, engajadas pelo assunto, claro que usando algumas técnicas importantes pra você manter essa velocidade acelerada, mas ser também entendido. Então, não existe o perfeito. Existe o que combina pra cada contexto. Então, falamos sobre a velocidade acelerada. Agora, vamos falar sobre a velocidade lenta. Quais são as desvantagens de falar devagar? É que você pode dar uma impressão de estar cansado, desmotivado. E se a velocidade lenta for acompanhada ainda de uma voz que é linear? O que é uma voz linear, monótona? É aquela voz que não tem muita variação, que sempre fala na mesma nota. Imagina eu falar bem devagar assim com você. Você provavelmente vai ficar assim, nossa, Fernanda vai demorar duas horas pra falar sobre esse assunto. Eu tenho tanta coisa pra fazer. Provavelmente, vou te dar chances de pensar em outras coisas, de fugir o seu pensamento e depois voltar. E mesmo perder aí alguma informação importante do meu assunto. Essa grande desvantagem, essa lentidão na hora de falar, que pode tornar o assunto maçante e cansativo. Por um outro lado, quais são as vantagens de falar mais devagar? Quem fala mais devagar, transmite mais certeza, mais convicção, muito mais autoridade no assunto. Se eu tenho certeza do assunto, eu não falo mais desse jeito porque o preço vai acabar. Não, eu falo mais devagar pra ressaltar aquela informação. Pra que você perceba, enxergue que aquela ideia que eu estou compartilhando é relevante pra você. Pense em pessoas profissionais que estão ao seu redor, influenciadores, pessoas que você acompanha, políticos. Em momentos específicos da fala, falam mais devagar pra justamente mostrar quanta propriedade tem a respeito daquele assunto. E qual é o ritmo ideal, Fernanda? O ritmo ideal é aquele que combina com o seu assunto, que combina com a sua audiência, que combina com o que você quer transmitir, com o seu objetivo. Quando existe coerência, você consegue encontrar o ritmo ideal. Qual que é a minha recomendação? É que você não fale sempre no mesmo ritmo, nem sempre muito devagar, nem sempre numa velocidade média, nem sempre numa velocidade acelerada. Mas que você varie. Quanto mais você variar esse recurso tão importante da oratória, da comunicação, mais interessante vai ser a sua comunicação. É a fala imprevisível. Tudo que é imprevisível é muito mais interessante, porque eu não sei como ela vai falar, então deixa eu prestar atenção. Eu trago ali uma velocidade diferenciada. Vamos fazer um exercício agora, prática, porque não adianta só falar assim, ah, varia a velocidade, mas varia como? Vamos juntos. Eu vou te mostrar algumas frases com diferentes contextos e nós vamos ler na velocidade que combinar com cada uma delas. Vamos lá, eu vou te mostrar a primeira. A primeira é, as últimas notícias são... O que você acha dessa expressão? Se é uma informação de última hora, com uma certa urgência, será que eu devo falar mais devagar ou mais acelerado? Provavelmente mais acelerado, não posso falar as últimas notícias são, mas as últimas notícias são... Perceba, eu trago esse senso de urgência na minha informação. Vamos para a próxima. Vamos explicar em detalhes o processo para que todos possam entender completamente. O que você achou? Velocidade mais lenta ou mais acelerada? Imagine eu falar assim. Vou explicar em detalhes o processo para que todos possam entender completamente. Muito estranho, não é? Agora, se você vai explicar em detalhes, isso tem que ser lento. Olha que diferença. Fale comigo. Vou explicar em detalhes o processo para que todos possam entender completamente. Muda muito o sentido. Percebeu essa harmonia, essa coerência? Vamos à próxima. A frase é... Estamos empolgados em anunciar o lançamento do nosso novo produto. Qual velocidade combina mais? Lenta ou acelerada? Com certeza acelerada. Olha só. Estamos empolgados em anunciar o lançamento do nosso novo produto. Percebeu a diferença? Como tem muito mais harmonia, como combina mais? Qual que é a reflexão de tudo isso? É você perceber que cada momento da sua fala exige uma velocidade diferente. Quando você conta uma história, a velocidade é mais lenta no momento emotivo daquela história. Quando você traz um número, a velocidade é um pouco mais acelerada. Quando você quer transmitir energia, entusiasmo, muita animação, a velocidade é mais acelerada. Quando você conseguir dissociar isso e incluir, implementar nesses momentos do seu discurso, eu tenho certeza que você vai ser muito mais ouvido. Vai transmitir muito mais influência, persuasão com o seu discurso e vai ser muito mais claro. Pense nisso, exercite essas frases, pense em outras frases também que possam ajudá-lo a treinar essa velocidade de fala. E lembre-se e deixe aqui o seu comentário. Qual é a sua velocidade de fala? Você tende a falar mais rápido, mais devagar ou numa velocidade mais mediana? Que eu quero saber. Te vejo muito em breve, speaker. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.